Som. Alô, boa noite. Alô, alô. Oi, oi, tudo bem? Como é que você chama? Matheus, uma salva de palmas para o Matheus, senão a gente não ia estar até agora tentando resolver o nosso problema com computadores. Temos uma questão ali de afinidade, energia, sei lá, qualquer coisa. Bom, eu sou o Luiz e essa é a Tatiana, a gente vai falar um pouco com vocês sobre o bunker do rock, que foi o case que a gente montou depois do Rock in Rio esse ano, o case de cobertura ao vivo de conteúdo. E a gente começa com essa frase aqui, que é uma frase de uma poetisa americana da década de 50, que é a Muriel Rukaisa, que o mundo é feito de átomos, quer dizer, não é feito de átomos, ele é feito de histórias. É muito mais importante, é nisso que a gente acredita, é sobre isso que a gente gosta de falar, sobre as histórias que estão por trás de todas as coisas que acontecem por aí. Então, o nosso... Vai ter um negocinho aqui para passar, Bruno? Obrigado. Está ligado, só? Cadê isso? Continuar? Aí. Então, ele passou aqui, não está virando lá. Aí, pronto. Então, a gente vai falar sobre o bunker do rock, a cobertura ao vivo que a gente fez do evento que a gente teve no Rock in Rio esse ano de 2000, aliás, no ano passado, 2017, já estamos em 2018. Eu sou o Luiz e essa é a Tatiana. E, basicamente, o que a gente queria passar para vocês aqui é essa iniciativa do que aconteceu do ponto de vista... A gente sempre fez cobertura de conteúdo ao vivo durante o evento Rock in Rio. Mas, pela primeira vez, a gente tinha uma equipe muito robusta para fazer isso. E isso só aconteceu graças a essa parceria. De um lado, o cliente, muito, digamos, comprando todo esse processo e esse projeto junto com a gente. E, do outro lado, a agência, a Artplan, nós somos a agência que faz toda a comunicação do Rock in Rio, tanto digital quanto offline. Todas as estratégias de marca do Rock in Rio são feitas pela Artplan. Então, isso juntou a nossa equipe de conteúdo com o cliente, numa empreitada conjunta para fazer desse o melhor festival que a gente poderia fazer em todos os sentidos. E, para isso, a gente vai dar um gostinho... Vou voltar aqui com gostinho de um filme de um dia. A gente fazia todo dia o resumo desse dia, um filme com o resumo do que aconteceu naquele dia. Só para vocês terem uma ideia, para a gente entrar um pouco no clima do que foi o Rock in Rio de 2017. Podemos rodar o som? O som está rodando? O som está rodando? Todas as imagens que a gente viu aqui foram captadas ao longo de um dia. E, no final desse dia, tipo, 4 e 5 da manhã, quando a gente estava todo... O último show tinha acabado, a gente se reunia, fazia a edição final do vídeo, aprovava com o Dr. Roberto e depois ia para o ar. Ou seja, essa era a última tarefa que esse grupo tinha. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês como funcionava um pouco dessa dinâmica dentro do bunker. Então, a gente... O Rock in Rio, ele tem uma missão de marca, que é proporcionar experiências inesquecíveis. Esse é o propósito da marca Rock in Rio. E a gente tinha... Valeu. A gente tinha o desafio de transferir essa experiência inesquecível para quem estava dentro da cidade do Rock e para quem estava fora da cidade do Rock. Esse era o briefing que todo mundo que estava trabalhando com o Rock in Rio recebia. E a gente, especificamente, com o olhar de conteúdo, a gente tinha um foco maior de levar essa experiência para quem estava fora da cidade do Rock. Então, a gente sabe que o Rock in Rio é um festival muito conhecido, que atrai a atenção de milhões de pessoas. E a gente sabe que cabem 700 mil por dia no festival. Então, como é que você conseguia engajar e levar essa experiência que algumas estavam vivendo para o maior número possível de pessoas através dos canais que a gente tinha? Então, a primeira coisa que a gente fez foi consolidar todos os aprendizados que a gente teve de outras edições. E a gente estava no final de 2016, começando esse trabalho, e a gente estava avaliando 2015. E a gente vê que de lá para cá muita coisa muda e muito rápido, principalmente quando a gente está falando de redes sociais e de conteúdo. Então, a gente olhou tudo o que foi feito em 2015. E aqui eu trago um exemplo de Facebook para entender o que efetivamente funcionou e o que não funcionou em termos de conteúdo. A gente analisou o resultado, a gente olhou a qualidade de conteúdo e fez uma grande análise. E começou a separar que para o Facebook fazia muito sentido ter conteúdo de impacto, conteúdos grandes, conteúdos que falassem com a maior parte das pessoas. E todos os conteúdos que fossem mais nichados ou que fossem os conteúdos mais simples ali no tempo real, não faria sentido colocar no Facebook. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de entender e pegar alguns aprendizados. A gente fez a mesma coisa para Twitter, para Instagram, para YouTube e para todas as redes. Eu trouxe aqui só dois exemplos. Porque eles são bem diferentes. Enquanto o Facebook a gente estava falando de algo mais amplo para a maior parte das pessoas, o Twitter a gente estava muito mais nichado, com uma cobertura muito mais em tempo real do que estava acontecendo ali na hora. Bom, depois que a gente fez isso e esse planejamento todo, que vocês vão ver aqui, durou ao todo oito meses de idas, vindas e ajustes, a gente começou a definir o papel estratégico de cada canal. A gente olhou que em 2015 teve um comportamento de cobertura do festival onde o conteúdo era muito replicado. Então, você tinha um conteúdo, era captado esse conteúdo, ele era editado, formatado e ele era replicado em todas as redes. E a gente identificou que isso não fazia sentido. Então, a gente tinha que recomendar um papel estratégico para cada um desses canais. Então, o Facebook a gente nomeou de Face Prime, que era exatamente onde entravam os conteúdos que a gente chamava de Prime Time. Então, eram os conteúdos que agradavam o maior número de pessoas e eram os mais bonitos e grandiosos. O YouTube, ele era o YouTube Box. Então, nele a gente subia os resumos do dia. Então, esse vídeo que vocês viram, ele subia no YouTube. Obviamente, era compartilhado em outras redes, mas ele ficava no YouTube. E a gente também tinha alguns pedaços dos shows exclusivos que a gente subia inteiro algumas músicas de alguns shows para o YouTube. Então, ele pegava muito essa parte do show e um resumo do que acontecia. O Instagram, ele tinha um papel de passar muito a emoção do que acontecia na Cidade do Rock. Não necessariamente dos shows, mas muito das pessoas, da experiência, de como as pessoas estavam vivenciando aquilo e de momentos muito específicos. Então, a gente buscava muito momentos emocionais dentro da Cidade do Rock para colocar nesse canal. E o Twitter, a gente chamava de Twitter Now, que era uma cobertura realmente em tempo real do que acontecia, nos mínimos detalhes. Então, tudo que a gente conseguia pegar, captar, que era legal para passar para as pessoas sobre o que estava acontecendo ali, a gente passava via Twitter nessa cobertura mais em tempo real. E qual foi o resultado de ter esse trabalho e de treinar todo mundo para que respeitasse o papel estratégico de cada um desses canais? A gente tinha cada canal com a sua visão da experiência. Então, para quem estava fora consumindo mais de um canal, você ampliava consideravelmente a experiência desse cara e a gente não tinha replicação de conteúdo. Então, a gente dava possibilidade para as pessoas consumirem mais de uma rede sem ter que ver a mesma coisa. Ela via pontos de vistas diferentes e experiências diferentes. Então, além desse primeiro step do planejamento todo, a gente começou a ver que a gente tinha alguns desafios totalmente novos para essa edição de 2017. O primeiro desafio é que era uma nova cidade do rock. O segundo, a gente tinha novas possibilidades de narrativa. Até porque essa nova cidade do rock era muito maior e, consequentemente, a gente tinha mais assuntos para se falar. A gente está, dois anos depois de 2015, a quantidade de novos formatos de conteúdo era absurda. Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Lá em 2015, se falava de foto, imagem. Em 2017, a gente fala de vídeo e vários outros formatos. Então, a gente teve que entender e se adaptar a diversos novos formatos e como é que a gente faria essa captação, essa edição e essa postagem em tempo real. E, obviamente, monitorar em meio de tudo. Não adianta nada a gente fazer todo esse trabalho se a gente, no final das contas, não consegue acompanhar também, em tempo real, a performance de tudo que a gente está fazendo. Então, sobre o primeiro desafio, que é uma nova cidade do rock. A cidade do rock, só para vocês terem uma noção, duplicou, se quase triplicou de tamanho, de 2015 para 2017. E aí, o primeiro desafio que a gente tinha era como é que a gente vai fazer para captar tudo isso? É uma cidade do rock enorme. São mais de 2 mil metros, se eu não me engano, quadrados de cidade do rock. E como é que a gente ia fazer para captar tudo isso? Com as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente deu uma olhada na programação do festival como um todo. Pegou o mapa, que era esse primeiro mapa aí, onde a gente minimamente tinha onde ficavam os palcos. e começou a mapear e entender que equipes poderiam cobrir que áreas dentro desse palco para que a gente tivesse uma cobertura inteira e que desse tempo das equipes conseguirem captar, produzir o conteúdo, editar, para chegar na central, que era o bunker, para a gente poder postar. Então, só para você ter uma noção aqui, eu vou fazer uma legenda rápida. Espera aí que eu não sei se vou chegar lá. Segura aqui, deixa eu. Tem laser aqui, se quiser. Aqui era o palco mundo, bem aqui na reta, onde tem esse PM ali, era o palco mundo. Lá era o sunset. Aqui embaixo era a eletrônica. Aqui o digital stage. Então, só esses palcos, eles já tinham uma distância muito grande de um para o outro e não dava para as equipes se deslocarem nessa velocidade toda. Então, a gente mapeou que uma das equipes ficaria com aquela área azul, a outra com essas áreas vermelhas e as outras com as áreas verdes. Porque aqui, que era a Game XP, era um mundo à parte. Só ali a gente já tinha um universo enorme de captação que durava quase o dia inteiro. Então, esse foi o primeiro estudo que a gente começou a fazer para entender a quantidade de pessoas e qual era a operação que a gente ia fazer de captação de conteúdo para essa nova cidade do Rock. Só um detalhe com relação a esse assunto de geografia do Rock Hill. Por conta da distância também e para facilitar a dinâmica do conteúdo subir, a gente instalou alguns pontos de upload de conteúdo espalhados por essas regiões. Então, o sujeito que estava captando o negócio aqui na eletrônica, ele não tinha que voltar fisicamente até o bunker para poder ter uma conexão de banda larga e subir o conteúdo. Ele tinha um ponto aqui que subia imediatamente aquele conteúdo e o pessoal do bunker descia, processava e publicava. Então, essa era uma outra facilidade que a gente acabou implementando também. Deixa eu pegar um negocinho. E, além disso, a gente tinha uma equipe que era responsável pelas lives do festival, que era uma equipe que ficava andando pela Cidade do Rock e a gente, a cada dia, planejava quais seriam essas lives e quais seriam esses conteúdos que a gente faria, muito com base no que a gente aprendeu nos outros dias, o que deu certo e o que não deu certo. Sobre nova possibilidade de narrativas, o nosso ponto inicial foi entender e mapear o que essa nova Cidade do Rock e essa nova edição do Rock in Rio trazia de diferente, de novo e de maior para 2017. Então, o público eram 700 mil pessoas no festival. De artistas, aumentou consideravelmente o número de artistas porque aumentaram o número de palcos, eram três palcos, passaram a ser sete palcos. Então, a gente tinha mais de 200 artistas e 120 apresentações durante esses sete dias de festival. Então, tinha um volume muito grande de conteúdo e de narrativas acontecendo. A Cidade do Rock, por ser muito maior, ela trazia muito mais atrações. Então, ela tinha o Digital Stage, ela tinha outros brinquedos, ela tinha Game XP, ela tinha outras atrações, além dos palcos principais que tinham em 2015. A gente tinha o Academy acontecendo no intervalo, entre um final de semana e outro, acontecia o... Tinha a plataforma de sustentabilidade do Rock in Rio, que era a Amazônia Live, que ela entrava também como produção de conteúdo no meio dessas narrativas todas que eu estou contando para vocês. Além disso, tinha as marcas do festival que também tinham parcerias e a gente fazia algumas ações juntos. Então, a gente começou a mapear a quantidade de coisa que a gente teria não só que cobrir, como que a gente teria que falar para a gente conseguir entender o tamanho disso. Então, quando a gente clusterizou esses grupos de conteúdo e essas quantidades de assuntos e narrativas, a gente começou a entender o que poderia gerar interesse para as pessoas que estavam do lado da Cidade do Rock consumir e participar do festival. Então, a gente começou a ver que, por exemplo, dentro de público, a gente poderia captar, e que seria interessante, captar as interações com as atrações, o momento da entrada, que é um momento emblemático do Rock in Rio, que é a hora que abrem os portões e vem aquele estouro da galera correndo. A emoção do pessoal nos shows, casamentos, não sei quem sabe, mas tem um casamento por dia na Cidade do Rock e as pessoas param para ver o casamento, é muito interessante. O pessoal curtindo no gramado, tatuagem, todos os conteúdos de tatuagem, todo mundo vê, é uma coisa impressionante, você bota lá as tatuagens das pessoas que estão do Rock e esse conteúdo reverbera e moda, né? Então, a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente fez isso para todos aqueles grupos e tentou minimamente quantificar. Isso era uma grande estimativa antes de começar todo o festival. E aí, a gente começou a quantificar para ter uma noção de posts por dia e quantos posts a gente teria. Quando digo posts, pensem em conteúdos como um todo. a gente teria ao longo desse festival, até para a gente começar a dimensionar a equipe, operação e o que a gente precisava fazer para que isso acontecesse de forma organizada durante os sete dias que a gente estaria na loucura do tempo real. Enfim, depois a gente pegou todos esses grupos de conteúdo, jogou essas estimativas dentro dos canais que a gente estaria para a gente chegar nesse número lindo aqui de dois mil e trezentos e trinta-oito conteúdos, posts ao longo dos sete dias de festival. E eu vou te falar que a gente bateu dois mil e trezentos, se eu não me engano, nos sete dias de festival. A gente veio por pouco. Nos sete dias de festival. Esse foi o volume de conteúdo que a gente postou e não o volume que a gente produziu. O volume que a gente produziu foi muito maior do que esse. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 foram mil e quatrocentos posts no total. A gente dobrou a quantidade de conteúdos que a gente produziu no mesmo período. Depois que a gente chegou nesse número, a gente entendeu que a gente tinha uma responsabilidade muito grande em mãos, que era conseguir passar tudo isso para as pessoas. Então, a gente começou a organizar como isso seria feito. E o primeiro passo foi a gente tentar desenhar um dia no festival. A gente já estava com as grades 18, horários. A gente ainda não tinha nem todas as shows, nem nada. Mas a gente minimamente tinha uma organização de como seria um dia do festival para a gente entender qual seria esse arco narrativo que a gente estaria contando para as pessoas. Então, esse foi o primeiro desenho que a gente fez. A gente, então, sabia que tinha que começar a conversar sobre o universo Rock in Rio às dez da manhã e que a gente terminaria essa conversa às quatro da manhã. Então, além da gente ter muito assunto e uma narrativa muito grande, a gente tinha muitas horas de cobertura para manter as pessoas engajadas no festival. Em seguida, a gente fechou todas as editorias. Então, a gente fechou sete editorias que serviram como um guia para o time de conteúdo e de captação. E também fechou um plano de captação. Porque a gente sabia que durante o festival, por exemplo, às seis horas da tarde, tinham quatro, cinco coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essas pessoas estariam... A equipe de captação estaria pegando esse conteúdo e jogando para dentro do bunker. E a gente, dentro do bunker, tinha uma organização do que vinha antes uma, antes da outra. Então, a gente também tinha esse plano de captação. E esse plano de captação, ele era feito diariamente, ajustado diariamente. A gente chegou na cidade do rock com o plano de captação do primeiro dia pronto. E ele foi sendo evoluído ao longo do festival. Isso aqui foram os ensaios que a gente fez dentro da Artplan, nos dias que antecederam o início do Rock in Rio. Então, a gente fez mais de um ensaio. Porque a gente tinha todo esse plano de operação pronto dentro da Artplan para a equipe de conteúdo que estaria lá dentro do festival. Mas a gente tinha os nossos parceiros de conteúdo também. Então, a gente tinha produtoras com a gente. A gente tinha veículos com a gente. Então, era importante que todo mundo estivesse na mesma página sobre como a gente queria operar toda essa captação e essa produção de conteúdo. Então, a gente fez alguns ensaios dentro da Artplan com todo mundo para que todo mundo participasse da elaboração das editorias e dessas grades de captação diária. Em seguida, dentro da própria cidade do rock, isso aqui já é dentro do bunker na cidade do rock, a gente tinha essas reuniões todo dia de manhã, onde a gente passava por tudo que a gente tinha planejado fazer, a forma que a gente ia fazer, a gente fazia um review do que tinha dado certo e do que não tinha dado certo. E, obviamente, a gente fazia essa reunião que normalmente era fora do bunker, que era o plano de captação. Quem vai captar o quê? Em que momento? Que horas deve chegar? Se você vai captar as seis e que horas isso deve estar chegando na nossa mão para a gente saber que horas a gente posta. A gente tinha que ter uma sinergia muito grande com esses times para que o negócio girasse e a gente conseguisse efetivamente ter um delay muito pequeno entre o momento que aquilo aconteceu e o momento que isso chegava para as pessoas que estavam fora da cidade do rock. Novos formatos de conteúdo, como a gente viu, se você pegar dois anos de diferença de 2015 e 2017, a quantidade de coisas novas, novidades, possibilidades narrativas de formatos é absurda. Então, a gente tinha também que se preparar com isso, tanto do ponto de vista de concepção, quanto do ponto de vista de produção final e publicação do conteúdo. Aí, para isso, a gente... Então, isso aqui é alguns exemplos de coisas que a gente usou, formatos diferentes. É um hiperlapse, né? Da GameXP. Quem foi no Rock in Rio aqui? 2017. Ah, legal. Quem foi em 2015? Quem vai em 2019? Aí, muito bem. Então, quem foi em 2017 sabe que isso aqui é uma mini comic-com dentro do Rock in Rio. Se você terminar, 80% do público total dentro da cidade do Rock passou pela GameXP. Ou seja, tem uma aderência muito grande. E essa é a forma como a gente registrou essa história. The deal. O que é isso aqui? No! aqui era fazer vídeo 360 esse é o vídeo 360 de umas experiências mais bacanas que a gente teve sempre tem o que é a tirolesa você imagina é quando a gente pensa naquele objetivo de passar um pouco do que essa experiência para quem tá fora isso aqui é bacana porque a gente consegue começar a aproximar um pouco desse 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 cara que tá olhando tudo do lado de fora tá isso aqui foi uma live que a gente fez a gente tinha mal a gente fazia live exclusivamente com facebook para isso estima produtora lá dentro para fazer isso é uma live com interação ou seja essa pessoa estava no backstage do palco mundo e ela pedia para as pessoas escolherem para onde ela ia aí eu vou para o camarim ou eu vou para o after bridge depois de um tempo as pessoas votando ela escolhia e você seguia ela na decisão que foi tomada interativamente com as pessoas em tempo real não são formatos de conteúdo pela primeira vez no brasil uma marca usou realidade aumentada do facebook que foi o rock em rio esse aqui é o medina usando a nossa r uma das várias a gente tinha criado especialmente para o evento então são formatos são possibilidades que fizeram com que a complexidade de captação produção e publicação aumentasse muito de um festival pronto é para isso então como já a gente não fez tudo sozinho esses foram os nossos parceiros de captação de produção de conteúdo na que estavam em loco com a gente junto da gente no banca para a foto era a rede flash as lives como eu falei eram exclusividade do facebook isso foi feito com uma produtora que chama vox quero contato que eles tinham a 14 foi a nossa produtora de vídeo ea gente tinha por conta do do digital stage uma uma parceria com digital stars que fazia com que todos os influenciadores que estavam passeando pela cidade do rock entrasse dentro do nosso conteúdo e conseguissem promover algumas das coisas que estava criando então isso foi perfeito que algumas delas bombaram né um outro desafio que era bastante complexo era como é que eu faço disso tudo um case de dados também não é simplesmente uma questão de conteúdo o que a gente produz o que a gente faz o que a gente sobe mas como é que eu aprendo com esse conteúdo um dos filmes que vocês viram naquela hora da revisão que a gente tinha diária era a equipe de bi que estava instalada dentro do bunker dando insights de resultados de conteúdo do dia anterior para que a equipe de conteúdo pudesse pensar que modelos ou formatos teriam uma performance melhor a partir daquilo ou seja eu aprendo eu aplico eu faço eu aprendo eu aplico eu faço e então essa parte de monitoramento foi complexa a gente criou todo um ecossistema de dados tentando pela primeira vez integrar várias dessas fontes de informação a fonte de ticket a fonte de audiências que a gente tem um processo todo de entender quais são as audiências quais são as informações de monitoramento de analytics que são fornecidas e acompanhadas em tempo real para que a gente possa tomar decisão de conteúdo tá isso aqui por exemplo a gente tinha 120 beacons espalhados na cidade do rock cada beacon associado com o app do rock in hill e bluetooth conectado ele me deu informação de localização das pessoas dentro da cidade do rock localização física isso aqui se vocês olharem aqui é um acompanhamento de algumas horas de movimentação das pessoas dentro da própria cidade do rock para que serve isso? para eu entender onde o fluxo está maior, quando eu tenho que agir a gente tinha um bot dentro das possibilidades de entrega de conteúdo tinha um bot e a gente podia fazer e fizemos várias mensagens via push pelo bot ou pelo aplicativo dizendo para as pessoas que alguns lugares estavam mais livres do que outros elas tinham promoções específicas para aproveitar em alguns outros lugares e assim por diante para isso eu tinha que mapear, entender e captar a movimentação física dessas pessoas e esse era um dashboard que ficava colado na parede do bunker com os KPIs que a gente tinha naturalmente aprovado e alinhado com o cliente para que a gente pudesse saber em tempo real tudo o que estava acontecendo com o nosso conteúdo e aqui são alguns relatórios que foram gerados a posteriori desse processo alguns específicos das lives, então fiz um relatório de live tenho um relatório de influenciadores, um relatório de IAR eu fazia recortes específicos com os dados que eu tenho e consigo agora ter uma leitura de aprendizado muito mais rica do que eu jamais tive em todas as outras edições do festival enfim, a gente tinha também um grande desafio de gerenciar um bunker com mais de 75 pessoas como vocês viram lá os parceiros, esses parceiros todos foram para dentro da cidade do Rock e ficavam alocados lá com a gente nesse enorme bunker faça aí Lúcio agora tem uma foto linda e aí a gente tem a gente tem uma foto muito legal que esse era o nosso bunker então a gente ficava alocado nesses containerzinhos e a gente tem essa foto desse time inteiro e foi responsável por toda a captação de conteúdo produção e monitoramento dados do festival então esse é todo o nosso time isso aqui eram os containers que a gente tinha era quase como se fosse uma praça de containers todo mundo estava em volta deles tinha um para foto, um para vídeo um para o cliente, um para a gente um para a RTV e essa galera toda no final já do festival fazendo a foto de registro dessa história e era bom a gente ter esse espaço porque essas reuniões que a gente fazia diariamente para tomar a decisão para onde a gente ia em termos de conteúdo a gente fazia exatamente nesse gramado enfim a gente chegou na cidade do rock a gente vai mostrar um pouco para vocês como é que foi a operação desde que a gente chegou a gente passou agora pelo planejamento a gente passou pelos desafios que a gente teve e aí a gente dia 14 do 9 chegou na cidade do rock esse é o time da Artplan especificamente a gente foi tirar uma foto todo mundo super feliz chegamos na cidade do rock dia 14 o festival começa amanhã estamos planejados, treinados, ensaiados e tudo mais não vai andar, foi esse é o time inteiro só para vocês entenderem das diferenças que a gente tem de skill então a gente tinha time de conteúdo time de BI, criação, RTVC, produção como o Luiz já falou e aí a gente entrou com o Paul Bunker começou a fazer a primeira reunião sobre o que a gente estaria falando nesse dia que era véspera do festival para que a gente começasse a esquentar para o dia seguinte que a gente teria que dar o start do do festival e aí estava lá eu apresentando exatamente logo depois dessa foto entrou a diretora de marketing do festival me chamou assim no canto falou Tatiana vem aqui por favor beleza saia falei fala ela não não vamos conversar fora daqui eu falei tá bom é isso aí fui ela foi me levando para uma salinha falei gente aconteceu alguma coisa né aí entrei na salinha não sei o que ela falou então preciso te falar uma coisa porque eu não sei o que fazer falei diga ela então a Lady Gaga cancelou o show falei mas o que? falou cancelou o show aí eu falei não é possível dia 14 o show da mulher no dia seguinte ela não pode ter cancelado o show ela falou não não você não está entendendo ela não embarcou ela não está no Brasil ela não vem isso devia ser mais ou menos 9 horas da manhã ela virou para mim e falou assim eu não sei o que fazer fora entrar em pânico eu não sei o que fazer eu preciso da ajuda de vocês para a gente entender como a gente vai avisar isso qual é a melhor forma da gente comunicar isso para as pessoas para a gente não gerar não só um pânico geral mas gerar a fúria das pessoas antes do primeiro dia de festival opa foi mal então a gente tinha isso devia ser mais ou menos umas 9, 6, 10 horas a gente tinha mais ou menos uma hora para conseguir estruturar e entender como é que a gente faria uma comunicação para as pessoas para que todo mundo ficasse sabendo disso ou seja não gerasse nenhum tipo de frustração de uma pessoa chegar lá desavisada e que também a gente conseguisse monitorar e gerenciar todas as dúvidas que as pessoas teriam os momentos de fúria e de raiva que essas pessoas teriam e como é que a gente iria interagir com ela sendo que eu não podia contar para ninguém porque não podia vazar a informação porque a gente sabia que ela tinha cancelado mas a gente não sabia o que ia acontecer então ela cancelou e a gente cancela o show ela cancelou e vai tocar alguém no lugar ela tinha três cenários e possibilidades e a gente não ia saber e na hora que a gente soubesse a gente ia soltar tinha que soltar tudo minutos depois então a gente montou um time pequeno então cheguei lá dentro do bunker peguei algumas pobre coitados que ficaram trancados dentro de uma sala durante duas horas decidindo o que fazer com uma responsabilidade enorme nas costas e a gente fechou uma pessoa de BI para ajudar a monitorar e a gente entender como é que estava reverberando um designer uma pessoa de conteúdo um DA um supervisor de conteúdo a gente trouxe também o nosso maker que estava lá para ajudar no bot e para subir tudo no site também porque a gente ia ter que subir tudo junto e fechou um plano de que cara a gente vai a gente vai vai botar essa informação em todos os canais oficiais do Rock in Rio ao mesmo tempo e deixar eles lá o maior tempo possível então quando bateu o horário que foi mais ou menos umas 11 horas que chegou a confirmação de que uma room five faria o show no lugar dela a gente já tinha os três cenários as três peças a gente só pegou uma peça e juntos a gente subiu e aí essa foi a peça que subiu avisando já não era avisando do cancelamento só era avisando já que uma room five viria que para a gente foi uma estratégia que fez muito sentido porque aí eu não falo só da notícia ruim eu dou notícia ruim mas a gente já tem uma solução para que as pessoas pudessem escolher se elas queriam assistir e ir esse dia ou não e aí o resultado disso é que a gente conseguiu atualizar simultaneamente todas as plataformas da marca a gente teve um alinhamento muito grande com a imprensa a ponto de a gente soltar todo mundo junto e a Globo soltou isso um pouquinho minutos antes então quem foi impactado pela Globo quando entrou em qualquer canal do Rock in Rio já tinha essa informação lá a gente tinha um recurso muito um discurso muito refinado sobre o que a gente ia falar como é que a gente ia responder como a gente ia interagir com essas pessoas se perguntassem da devolução do dinheiro a gente já sabia o que falar e a gente ficou com esse acompanhamento em real time dessa história toda e o resultado que subiu aqui um pouquinho é que a gente só teve 3% de interação demonstrando raiva o resto as pessoas estavam tristes as pessoas estavam chateadas mas raiva raiva do festival eram 3% de interação então assim obviamente o fato dela estar doente ajudou porque se ela tivesse tido qualquer outra coisa as pessoas ficaram com raiva dela mas ia acabar com os nossos dados e resultados mas foi ótimo pra gente e a gente viu que foi um bom teste antes de começar o festival enfim e aí a gente iniciou o festival eu vou mostrar pra vocês um pouco dos conteúdos que a gente produziu e que a gente colocou no ar nesse período a gente tinha essas fotos panorâmicas lindas mostrando a cidade do rock a gente tinha alguns conteúdos que foram emblemáticos essa foi uma delas foi uma das fotos mais compartilhadas curtidas comentadas comemoradas do festival por motivos óbvios também acho a gente teve alguns momentos muito interessantes esse foi um deles que ele subiu com um açaí e a gente dentro do banco falou o que a gente faz com esse homem com esse açaí aí em cima do palco o que a gente fala a gente não pode deixar esse momento passar a gente tem que falar alguma coisa e algum gênio dentro do falar vamos botar o que ele falou açaí my friends açaí e também foi um conteúdo que reverberou super bem e teve resultados muito bons no festival e a gente se apropriou desse momento aqui é um pouco do Instagram a timeline do Instagram ficou realmente linda ela tinha uma mistura muito bonita de momentos das pessoas no festival das pessoas interagindo da felicidade das pessoas misturado com momentos dos próprios artistas todos em torno dessa emoção de estar no festival de vivenciar o Rock in Rio e ficou uma timeline super bonita e os videozinhos que a gente tinha todo dia que o Luiz já falou então a gente captava a gente tinha um roteiro que a gente fechava todo dia de manhã começava a captação de todas essas imagens tinha uma edição no final do dia pelas 4, 5 horas da manhã isso era aprovado e ele ia ao ar 10 horas da manhã do dia seguinte ele era o primeiro post do dia seguinte oi 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 Tchau. Nada disso seria possível se a gente não tivesse tantas pessoas e competências e skills ao redor da gente trabalhando junto. Então a gente trabalhava ali muito no centro, mas tinham pessoas muito talentosas trabalhando com a gente nesse processo todo. E esse foi um pouco dos resultados que a gente teve no festival. A gente bateu todas as metas e QPAs que a gente previu, que a gente programou, planejou. E a gente teve resultados muito impressionantes, 400 mil visualizações na live. Essa teve investimento de mídia, mas mesmo assim ela teve um alcance muito grande. A gente teve 39 milhões de interações com nossos conteúdos. A gente conseguiu que 39 milhões de pessoas interagissem com os conteúdos que a gente estava postando. Então os números são muito bons, eles falam por si só. Eu queria colocar um destaque desses 39 milhões. Imagina que são 700 mil pessoas ao vivo em tempo real lá durante o festival. A gente faz quase 50 vezes esse número quando a gente fala em pessoas que foram impactadas fora dali. Então o nosso principal objetivo de conseguir levar um pouco dessa experiência para fora foi absolutamente cumprido. Ficamos todos felizes. E como a Tati falou, cada uma dessas bolinhas aqui é uma disciplina, é uma pessoa. E o espírito de colaboração que a gente conseguiu dentro dessa dinâmica foi imprescindível para a gente entregar um resultado como esse. Foi uma experiência fabulosa, fantástica. E por conta dessa, porque ela foi tão fabulosa e tão fantástica, a gente está dizendo que ela não acabou ainda. Ou seja, lógico, independentemente do festival acontecer de novo esse ano em Lisboa, no ano que vem de novo no Brasil, a gente pegou essa expertise, essa experiência que a gente adquiriu com as pessoas e com as dinâmicas, tudo isso que vocês viram, a gente transformou isso numa forma de trabalhar, numa metodologia, num produto que a gente está lançando aqui junto com vocês, usando esse espaço aqui, pela primeira vez em público divulgar essa nova divisão da Artplan que se chama Artplan Now. Ou seja, é uma forma de você fazer cobertura de eventos em tempo real usando inteligência de dados por trás. Tempo real para real time management a partir de dados e inteligência de dados. A nossa ideia, assim como a gente viu no Rock in Rio, é como é que eu, como marca, me aproprio de grandes momentos onde algum assunto está em destaque? Como foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui? Alguma coisa estava acontecendo, era uma conversa, a gente entrou nessa conversa como marca e a partir da dinâmica do conteúdo ser rápido, ágil e ser identificado a partir da leitura de BI, a gente conseguiu entrar de maneira muito relevante numa conversa que estava acontecendo. Essa é a nossa proposta para as marcas com as quais a gente quer se associar, para continuar esse trabalho do Artplan Now. Ele está calcado em quatro grandes pilares, como a gente viu. Então eu tenho sempre uma visão estratégica, como a Tati mostrou, eu vou olhar especificamente cada um desses canais, vou pensar, vou estressar, ele vai ter um propósito e esse propósito vai ser seguido até o final do evento. Eu tenho inteligência de dados por trás disso, ou seja, tudo isso está baseado, suportado por informação... ...visual, do ponto de vista de tom de voz, então a gente garante isso ali na excelência criativa e obviamente eu tenho que executar isso também da melhor maneira possível. Não adianta eu ter toda uma estratégia montada se eu não conseguir entregar isso no dia a dia, como a gente conseguiu fazer com a ajuda dos nossos parceiros. Só fazendo um adendo de excelência criativa, a gente, parte do trabalho criativo prévio ao festival era entender como é que a gente ia trabalhar essas imagens, se a gente ia ter algum filtro que a gente iria colocar na maior parte delas, quais seriam as cores que a gente iria ressaltar. Então teve todo um trabalho prévio de como é que a gente tem que trabalhar, como é que a gente teria que trabalhar essas imagens para tentar tirar o melhor delas e a gente conseguir ter uma sinergia entre todos esses conteúdos que estavam sendo consumidos pelas pessoas. Além disso, a gente criou todas as vinhetas e já definiu previamente todas as fontes. Então realmente tem um trabalho até prévio, criativo, para que todo mundo chegue lá já entendendo o que precisa fazer e qual é esse tom e esse refinamento criativo que a gente tem que ter nas imagens que a gente está produzindo e nos vídeos também. Esse produto final é um processo, como a gente viu, a gente consolidou num processo definido e desenhado que são sete grandes entregas, que são mais ou menos essas aqui. Ou seja, quer falar rapidinho? Basicamente isso, eu tenho uma análise da situação, eu defino os objetivos, eu faço planejamento extensivo de como é que são esses canais, eu tenho desenvolvimento criativo, como a gente viu, crio filtro, vinheta, etc. Aí eu tenho cinco, que é um plano de operações, um pouco daquele ensaio que acontece antes, quem são os parceiros, quem vai fazer o quê, aonde você vai ficar, quantos rádios a gente vai distribuir. A gente tinha 14 rádios, que era uma diversão dentro da equipe que estava totalmente envolvida com o Banca. Aí no seis, a execução, que é um ciclo, ou seja, eu analiso o que está acontecendo, eu aprendo o que está acontecendo com os dados, eu faço os ajustes e jogo para o ar de novo, e assim sucessivamente. Isso aqui é a alma do que a gente está fazendo e foi a alma do que a gente fez no Rock in Rio. Essa parte toda de execução, tendo em vista que eu tenho colado em cada uma das pessoas que estão responsáveis pelo conteúdo, uma pessoa que está responsável pela leitura de dados. Então é um case de conteúdo, mas é um case de inteligência de dados ao mesmo tempo. E por último, acabou tudo, eu paro, penso, reflito, consolido todas as informações que eu tenho, tiro novos aprendizados e consigo até enriquecer várias das informações que eu tenho, seja do meu consumidor, seja da marca, seja do comportamento que aquele consumidor tem com relação àquela marca. E basicamente, outra coisa que dentro desse esquema, lógico, a gente estabeleceu para as entregas do que a gente está chamando do arte planal, três tamanhos básicos, pequeno, médio e grande, porque não são todos os eventos que vão se encaixar na grandiosidade que o Rock in Rio tem. Então eu tenho o pequeno, o médio, o grande e o Rock in Rio deve estar mais ou menos aqui, assim. GGG. Então essa é a maneira como a gente bolou. Lógico que são variáveis que vão interferir na maneira como a gente vai montar uma proposta específica de cobertura. Mas assim a gente consegue deixar um pouco mais simples a maneira de entender esse processo. Só para vocês entenderem, a gente acabou de estrear uma primeira iniciativa com o nosso cliente do Rio de Janeiro, que se chama Estácio, a Universidade Estácio. A gente fez, acoplou dentro de uma estrutura que já havia sido planejada de mídia, a gente acoplou uma estrutura de conteúdo para poder gerar e estar presente nas conversas que foram geradas a partir da divulgação do resultado do Enem. Que é um momento onde o estudante está lá, está tentando entender para onde ele vai, se ele foi bem, se não foi, quais são as notas que ele poderia usar para poder se colocar e escolher a sua faculdade. Então a gente, nesse momento, com a mesma dinâmica do que a gente viu no Banco do Rock, do Rock in Rio, a gente criou, entrou em conversas, criou vídeos em dois dias com a temática que estavam sendo discutidas nas conversas que a gente monitorou. Então já é o nosso primeiro case para entrega dentro desse conceito novo do Arte Planal, que é gestão de conteúdo em tempo real. E o que é interessante é porque o War Room da Estácio já foi feito vários outros anos, junto com o Google. Então era um War Room com foco muito em mídia mesmo, em resultado, em performance. E eles tinham um foco em performance em um período um pouco menor. Quando a gente trouxe o Now para a conversa e falou, não, acho que a gente tem aí uma oportunidade de trazer o conteúdo de uma forma que a gente aumente esses resultados e, de repente, a gente consiga, de alguma forma, ajudar a bater todas as metas, que é vamos começar a conversar com eles bem antes. Então antes, no início do ano, a gente já começou a estabelecer uma conversa com esses alunos, já esquentando um pouco esse relacionamento entre o Estácio e esse aluno, para que no momento que saísse o resultado do Enem e que ele visse que, de repente, não passou para uma faculdade pública e que ele fosse escolher as outras possibilidades, eu já tinha estabelecido minimamente uma conversa com esse cara e eu pudesse chegar para ele e falar, então, vem para cá. Porque senão a conversa ficava uma coisa muito restrita, saiu o resultado, pum, eu entrava com uma mensagem para ele de captação. Então a gente viu que quando a gente começa a conversar com ele antes e a gente fez toda uma operação de tempo real de conteúdo, que, não sei se o Luiz vai ter depois os exemplos? Não, eu não consigo. A gente começou a fazer uma conversa com ele, a gente entendia o que eram os assuntos que estavam mais relevantes para esse nosso target e aí a gente entrava com conteúdo que colava possibilidades do futuro profissional dele, possibilidades de curso que ele podia fazer com esses assuntos que estavam rolando ali na hora. Então a gente tinha esse viés de tempo real, onde a gente conseguia identificar através de dados o que estava sendo mais falado e aí como é que a gente produzia um conteúdo em vídeo para que a gente entrasse nessa conversa e estabelecesse um diálogo com esse cara. Para que nesse momento de pico do meio de janeiro, do dia 19 de janeiro e quando sai o resultado, eu pudesse falar, cara, vem para Estácio de uma forma muito mais amigável. E o que a gente viu é que isso efetivamente fez a diferença. Fez muita diferença a gente conseguir entregar para esse cara um conteúdo relevante para aquele momento onde ele estava buscando por isso e estabelecer essa conversa com ele, sabendo que a gente estava conversando sobre o assunto que ele também estava conversando. Então isso fez diferença e a gente viu que os resultados mudaram e cresceram consideravelmente de um ano para o outro. A gente chegou a ter 30% a mais de conversão naquela meta específica do que a gente teve no ano passado. E a gente acha que isso é por conta da história bem contada que a gente teve e da relevância do conteúdo que está sendo feito em tempo real. Então fez muita diferença. E está rolando ainda. Vocês veem aqui que saiu o Sisu esses dias. Ou seja, isso está acontecendo. As pessoas estão lá. Talvez até elas estejam vendo a gente pelo live. Elas estão nesse trabalho trabalhando, nesse momento, trabalhando em cima desse bunker porque as coisas ainda estão rolando do ponto de vista de conversa. A gente chegou a produzir 20 vídeos em 2 dias. 2 dias. 2 dias. 20 vídeos em 2 dias. Para vocês terem uma noção. Então esse é o nosso primeiro case. E basicamente é isso. Então a gente queria agradecer a presença de novo para o pessoal da Campus Party e vocês, principalmente, que fazem parte agora desse momento histórico para a gente que é a primeira vez que a gente fala publicamente sobre um novo produto e uma nova entrega da Artplan, que é a cobertura em tempo real de conteúdo e essa inteligência de dados por trás, fazendo com que a gente faça cada vez mais conteúdo relevante e conto histórias mais interessantes para as marcas que a gente tem. É um fundo grande. É isso, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Pelo menos o Salva Vidas está de olho nela. Alô? 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 Dá para ouvir? Oi, sim. Primeiro Sensacional, que é a apresentação belíssima de vocês dois. Obrigado. Vocês devem ensaiar muito, né? Porque dá tudo certo. Super, a gente ensaiou tipo meia hora antes. Nasceram um para o outro. Parabéns. Pergunta, quem não quer calar, são centenas de milhares de novidades que vocês trouxeram do último festival de 2015 para 2017 e eu não tenho dúvida que vocês já estão trabalhando para trazer novidades para 2019. Tem como abrir alguma coisa assim super? Olha, eu confesso para você o seguinte, a gente ainda tem muito o que melhorar, explorar formatos ainda é uma coisa que a gente tem várias possibilidades abertas, a gente, por exemplo, você viu o IAR, tem coisas que a gente fez que a gente gostaria de estabelecer ainda com mais agressividade. Talvez a gente criar alguma coisa que não exista, por exemplo. Tudo que a gente viu aqui eram formatos que de uma certa maneira já estavam disponíveis. O que eu quero chegar é falar assim, olha, tem uma coisa que nunca ninguém viu e pela primeira vez eu vou fazer no Rock in Rio. Então, isso é um objetivo nosso, né? Como é que eu giro nessa velocidade de dados também, assim, ou a maneira como eu estou trabalhando dados conectados com o conteúdo, ela pode ainda ser um pouco mais dinâmica. Então, são coisas com as quais a gente está, focos onde a gente está colocando. O que é difícil para a gente, assim, a velocidade de mudança é muito grande. Então, eu só vou saber exatamente qual vai ser o meu real desafio no começo de 2019, daqui a uns tempos, aí eu vou conseguir, putz, eu tenho outras coisas com as quais, mas eu não tenho nada planejado agora. A minha angústia atual seria essa, assim. Eu queria fazer uma coisa que ninguém tinha feito. A gente fez isso com o E.A., né? A Aumented Reality do Facebook foi a primeira vez que uma marca fez no Brasil. Mas nós estamos falando de linguagem, tá? Acho que a gente tem uma coisa de linguagem aí e para mim vai ser importante conseguir quebrar. A moça lá? Eu queria saber se você, durante o processo, não estou falando do processo de execução, de operação lá, mas no pré-processo você faz muita pesquisa em laboratório, testa muito, porque a observação que eu estou fazendo aqui, o que eu percebi é que, como a pessoa acabou de falar, o senhor está lá em busca do novo. E para você chegar no novo, você tem que fazer muito, errar muito, né? Então, para errar muito é uma pesquisa, testa, vai ver, não deu certo. Não, não, isso a gente não vai testar agora. Não vai usar agora porque não ficou legal. É mais ou menos assim o seu trabalho. E aí, só uma última pergunta, se vocês vão disponibilizar os slides, que eu gostei muito do foco, da linha do que vocês estão fazendo. Tá legal. A gente pode colocar uma versão, sim, sem problemas. Acho que não tem nenhum grande número aí que seja sigiloso. Eu vou começar a responder, depois se quiser, você complementa. Do ponto de vista de pré-preparo, um ponto importante é assim, nós cuidamos das redes sociais e conteúdo do Rock in Rio desde sempre. Então, as pessoas que foram especificamente para o evento são pessoas que já estabeleceram uma linguagem com o nosso público já corriqueira. Ela já se conhece, já sabe, tem uma pegada, tem um tom de voz. Então, essa pesquisa, na verdade, ela já é uma pesquisa empírica, porque eu já sei o que funciona e o que não funciona com o meu público. Mas fazendo isso que você falou, eu ponho, eu meço, eu erro, ah, isso aqui não pegou bem. Isso aqui talvez seja para um outro público e assim por diante. Então, existe esse planejamento que foi feito de definir o papel de cada canal, como é que isso, de fato, ia, qual é o propósito dele. Ele já foi feito, tendo em vista uma experiência muito grande que a gente já tinha com a marca e, obviamente, com as pessoas que são os amantes dessa marca. E como a gente teve uma análise das outras edições, a gente minimamente já tinha um cheiro do que dava certo e do que não dava certo. A gente pegou todos os conteúdos, viu o que performou melhor, o que performou pior e a partir dali a gente já tinha informações para que a gente tivesse minimamente uma espinha dorsal sobre o que a gente podia falar, que a gente sabia que ia reverberar bem. Mas, como todo conteúdo em tempo real, isso é Rock and Rio, Rock and Rio, como o Luiz falou, está dentro de casa, mas agora, para a Estácio, que a gente não tem, de repente, esse conhecimento tão profundo, a gente vai no fail fast. Botou alguma coisa, a gente viu que não reverberou bem, a gente analisa, tenta entender quais são os pontos que fizeram com que não performasse da forma como a gente imaginasse e não repete aquilo, evolui, ajusta e segue em frente. Isso para olhar de conteúdo especificamente. Em termos técnicos, a gente teve muito tempo de testar muita coisa na cidade do Rock e, mesmo assim, teve problemas ao longo, mas esses a gente conseguiu testar bastante, na verdade. Eu vou contar só a história do pré-teste. A gente teve um evento, geralmente, antes do festival, que a cidade do Rock é aberta, tem um pequeno show no palco Sunset para eles chamarem todos os colaboradores das agências, do Rock e Rio, dos parceiros, todo mundo traz, é quando as marcas trazem pessoas também. E a gente falou assim, vamos cobrir o evento. Tudo que tinha que dar de errado, deu nesse dia. Foi impressionante. O evento foi, a nossa cobertura foi uma merda. Tudo deu errado. Demorou. O link não estava funcionando. As pessoas estavam... Tudo. Então, isso foi na terça-feira. Quando chegou na quinta-feira, a gente estava tudo absolutamente azeitado, porque a gente tinha acabado de errar muito recentemente. Então, foi uma experiência bacana. A moça lá? Oi. Boa tarde. Boa noite. Desculpa. Primeiro, parabéns. Eu estava lá no segundo fim de semana e arrepi toda vendo os vídeos. Legal. Parabéns de verdade. E tem outro complicador que eu vejo que tem muita marca que faz ação no evento. Então, tinha Piranga, tinha Tirebins, tinha, sei lá, a Heineken. Estão aceitando marcas. Como é que a comunicação que rola, também a comunicação com essas outras marcas? Porque cada um faz a divulgação do seu e se ele faz uma besteira, às vezes pode também pingar no Rock in Rio, né? Pense pingar, né? E aí, como é que vocês tiveram uma gestão disso? Uma premissa importante, primeiro, é... A gente tem controle sobre os nossos canais proprietários. Então, tudo que vocês viram aqui foi, no primeiro momento, postado nos canais do Rock in Rio. Ou seja, no Instagram, no Twitter, etc. Que é o que a gente tem controle. A gente sabe que tem outras pessoas, até dentro da cidade do Rock, fazendo cobertura daquelas ativações. Então, não existe um combinado. Porque é impossível você conseguir prever tudo. Pelo menos esse ano, a gente não teve. Talvez uma das coisas que a gente queira fazer no ano que vem seja fazer com que isso seja um pouco mais integrado. O que acontece é que eu tenho um respeito. Eu sei que isso está acontecendo. A gente, comparativamente com essas marcas, a gente tinha uma aderência brutal. Que existe número aqui. Tem muito pouca mídia nessa história. Então, de fato, as pessoas engajadas durante aquele momento do festival. Então, elas sabem que a gente tem esse, digamos, um pouco mais de influência do que elas naquele momento. Então, há um respeito muito grande entre tentar manter um pouco da linguagem. Esses guias que a gente tinha feito, a gente distribuiu para todos os parceiros. Para a gente ter certeza de que a gente não está fazendo alguma coisa muito fora. Mas não existe uma, não existiu, pelo menos nessa edição, uma integração prévia completa. Isso é uma oportunidade para a gente resolver. Tati? E além, com certeza uma oportunidade é o que a gente já está pensando para a próxima edição. Mas a gente teve um pouquinho disso em 2017 com Red Bull. A Red Bull, eles tinham o backstage do Sunset. E aí eles faziam muito conteúdo no backstage do Sunset para alimentar os canais de Red Bull e essa cobertura do festival que eles faziam. E com eles a gente conseguiu trocar bastante. Então, a gente realmente aproveitou alguns conteúdos deles. Eles aproveitaram alguns nossos. Em alguns momentos até as marcas se falaram. E eles fizeram um salto de paraquedas no meio da cidade do rock. Tinha um avião e pularam duas pessoas do Red Bull do avião. E aí a gente cobriu esse pulo via redes sociais de Rock in Rio. Então, ali a gente conseguiu minimamente ter essa troca e essa sinergia. E definitivamente é um ponto para evoluir para 2019. Onde é que a gente consegue ter uma conversa legal entre marcas rolando no período de festival. Beleza? Fechou? Vamos mandar a gente embora mesmo? Tenho certeza? Ah, eu quero... Ah, não, gente. Ah, obrigado. Adoro, adoro. Obrigado, gente, pela presença. Esperamos ter essas novidades todas em breve. Falou? Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.